Vamos, 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 vamos nesse pique, nesse pique favelão Bota, bota a boca, barras, barras para o chão Ô novinha safadinha, deixa eu sarra no teu cu, 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 no teu cu Porque eu sei que você gosta, sei que você quer piu, 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 piu Ô novinha safadinha, deixa eu sarra no teu cu, no teu cu, no teu cu, no teu cu, no teu cu Eu sei que vou com você, sei que vou ser capiru Vamos nesse pique, nesse pique favelão Bota, bota a boca, barras, barras para o chão Bota, bota a boca, barras, barras para o chão Bota, bota, bota a boca, barras, barras para o chão Bota, 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 barras para o chão Bota, 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 barras para o chão Ô novinha, safadinha, deixa eu sarra no teu cu No teu cu, no teu cu, no teu cu, no teu cu Porque eu sei que você gosta, sei que você é capiru Capiru, 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 capiru Ô novinha, safadinha, deixa eu sarra no teu cu O seu cu, o seu cu, o seu cu, o seu cu O que eu sei que você gosta, sei que você é capiu Capiu, 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 capiu